Oi pessoal, mais uma vez aqui, José Alcalisto, seu terapeuta e professor de skate online. Depois que eu ensinei o Bonnelise para vocês, muita gente veio falar que estava difícil pra caramba, teve dor nos músculos, o corpo todo doendo por causa do Bonnelise. Realmente no início, cara, é igual academia, a gente cansa pra caramba. E outras pessoas me pediram para ensinar o Caveman. E o Caveman, na minha opinião, é mais fácil um pouco que o Bonnelise. Essas manobras que não exigem ollie, nem flip, nem nada, eu costumo chamar de the basics. São as manobras básicas onde você vai construir ali o seu equilíbrio, a sua estrutura pra você depois desenvolver. Cara, por que tem muita gente que não aprende flip, não aprende ollie, não aprende um monte de coisa? Porque a pessoa sobe no skate e já quer mandar essas manobras que ele vê na internet, as pessoas ensinando. Ele se esquece de que ele tem que aprender algumas coisas fundamentais primeiro, pra depois ele tentar. O Caveman, que eu vou ensinar hoje, é uma dessas manobras que não tem um grau de dificuldade exagerada. Ela é uma manobra mais tranquila. Se você já tem equilíbrio em cima do skate, já consegue se equilibrar tranquilamente, o seu corpo já acompanha o movimento do skate, essa manobra vai ser bem fácil pra você. Primeira coisa pra você mandar o Caveman, cara, você tem que saber deixar o skate numa distância, correr e pular em cima do skate. Qual que é o erro comum nesse exercício, cara? O skate tá ali parado, você vai correndo, salta em cima dele, o skate vai deslizar com mais rapidez, ou seja, o skate, o atrito dele é bem menor, por causa dos rolamentos. O skate vai deslizar e você vai cair de costas. Você vai jogar seu ombro, se você deixar o corpo pra trás, projeção pra cá. Procure cair com os dois pés ao mesmo tempo em cima do skate. O segundo passo é esse movimento aqui, ó. Depois que você conseguiu fazer assim, você vai subir em cima do skate e vai fazer a mesma coisa. Como se fosse mandar um olho, mas você tira o pé da frente, projeta o nose pra sua mão, olha só. Seu pé da frente, deixa ele um pouco mais pro meio do skate, não deixa ele muito na frente aqui não, senão dificulta. Você bate o teio, tira o pé da frente pra cá e pega o nose. Se eu for fazer de suíte, ó a caseira. Cara, não é fácil. Se você tá começando agora, vai ser estranho, vai ser difícil, olha só. Suíte. Desisto, a bateria acaba. Vamos lá, então. Depois que você treinou isso, cara, você vai fazer o quê? O skate aqui, você vai deixar ele cair e pular em cima, junto com ele, ó. Deixa o teio no chão, segura o nose. Ó, você vai levar esse pé primeiro, ó. Depois que você trabalhou isso, cara, tá tranquilo, o que você vai fazer? Você vai levantar o skate do chão, tira o teio do chão, ó. A perna de trás, que fica no teio, vai ser o apoio no chão. Aí, ó. Só que você pode fazer o caveman segurando assim, ó. Pular, você pula e joga o skate embaixo. Segurando assim, cara, segurando no teio, still fish, do jeito que você quiser, cara. Siga esses passos, cara, que você não vai errar. Agora, siga trabalhando cada passo até você conseguir se fortalecer. Agora você vai aprender a dar o caveman em movimento, mas já com o skate na mão. Segura o nose, conta os passos, coloca a perna de trás como apoio, leva o pé da frente e salta em cima do skate. Aí você pode fazer isso subindo calçadas, descendo calçadas, pulando obstáculos. É bem divertido, cansativo, você vai queimar umas calorias, vai te descarregar aí o estresse, a tensão do dia a dia. E você não vai ficar chateado se você não conseguiu mandar o flip, o triflip, o wally. Você tá andando skate, se divertindo e aprendendo coisas novas dentro dos seus limites, de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Vamos lá! Tchau! Quanto mais alta a sensibilidade e mais sutil a capacidade de sentir, tanto mais absurdamente vibra e estremece com as pequenas coisas. É preciso uma prodigiosa inteligência para ter angústia ante um dia escuro. A humanidade, que é pouco sensível, não se angustia com o tempo, porque faz sempre tempo. Não sente a chuva, senão quando lhe cai em cima. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Por isso que o cara fica buscando aquela primeira... Não, ele busca a sensação que ele obteve na primeira tragada.